Olá queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar top 5. Sim gente, eu nunca fiz top 5 aqui no canal e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês 5 sapatos que eu tenho mais usado ultimamente, tanto no inverno quanto no meu dia a dia, na pressa né gente, que ultimamente a gente só anda na correria, não é verdade? Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus top 5 de calçado. E aí, estão curiosos pra saber quais são esses 5 sapatos que eu tenho mais usado? É só continuar assistindo ao vídeo. Bom gente, eu vou mostrar pra vocês os meus 5 sapatos então. Vou começando pela nossa querida e assim, eu acho que todas as mulheres usam, porque gente, é impossível viver sem esse sapato que é a famosa rasteirinha. Aqui no meu caso eu peguei essa assim ó, mas pode ser qualquer rasteirinha gente, pode ser aquela aberta, lisa, sem detalhe nenhum, mas é a nossa querida rasteirinha, não é verdade? Gente, isso aqui salva muito a vida das mulheres, porque nem sempre a gente tá com tempo, paciência de falar andando de salto né gente? Quem que aguenta andar muito de salto? Tem que dar um prêmio pra essa pessoa, porque gente, vou ser sincera com vocês eu não consigo usar muito tempo salto, porque o meu pé, gente, fica doendo muito, muito mesmo é o extremo, sabe? Então, às vezes, vamos se jogar nos looks de rasteirinha, porque com esse calor, gente é um acessório assim que eu não abro mão nunca. Nesse caso aqui eu peguei uma dourada mas eu tenho rasteirinha de várias outras cores, eu amo rasteirinha, amo aquelas com brilho simplesinha mesmo, e gente, um look que essa rasteirinha cai super bem, não é verdade? Tanto pra gente passear, ou quanto mesmo pra gente dar uma volta no shopping, ir no mercado e até mesmo trabalhar, né gente? Porque um acessório, além de ser uma rasteirinha ela acaba sendo um acessório no nosso look, né? E cai bem com tudo eu super aprovo rasteirinha pra um look bem legal agora eu vou mostrar pra vocês um outro sapato que a mulherada, assim, ó, não vive sem sabe? É tipo o xodózinho também da mulherada que é a nossa querida sapatilha aqui no meu caso eu tô mostrando essa sapatilha pra vocês preta e de zebrinha por dentro ela é vermelha, ó tá? Ó, gente, eu vou falar a marca eu esqueci de falar pra vocês mas essa rasteirinha aqui é da Dakota eu posso deixar o nome das marcas aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem os que não tiverem marca, nem como eu deixar esse aqui chama Maggie ele é assim, ó comprei em Jaú essa sapatilha e gente, sapatilha é o xodózinho da mulherada, né? só quem usa sapatilha sabe o quão confortável é eu não abro mão de sapatilha nunca, pode ver que eu tenho ultimamente usado mais sapatilha do que qualquer outro sapato, gente porque além de ficar um look colorido gente, olha que coisa mais bonita um branco e um de zebrinha, na verdade transformam o look sabe aquele look preto, sem graça por que não colocar uma cor no pé, na verdade? e as sapatilhas estão aí pra isso, gente pra gente arrasar no look transformar uma sapatilha simples numa coisa bonita, na verdade eu amo usar sapatilha mas no calor eu opto mais as rasteirinhas porque ninguém merece ficar passando calor, na verdade? então, gente sapatilha o que eu tenho pra falar pra vocês? mulherada caiam matando em cima da sapatilha porque, gente, isso aqui é muito confortável sabe aquela festa que você não quer tirar o salto? você não quer tirar o salto? beleza, mas, gente leva um chinelo, leva uma sapatilha eu sempre faço isso, gente você não vai ser nem o primeiro e nem o último a descer do salto, certo? então, eu amo sapatilha como eu tô falando pra vocês gente, caiam em cima da sapatilha que com certeza vocês vão arrasar no look eu sei que vocês vêm de casa vão pensar que eu estou surtando delirando ou sei lá o que mostrando esse sapato mas, minha gente vamos pensar pelo lado positivo que logo, logo o frio está chegando se Deus quiser, né, gente porque eu não aguento mais esse calor, gente tomara que faça frio do jeito que está fazendo calor, não é verdade? tomara que neve cai milhões de flocos de neve que coisa que vai ser impossível, né? porque com esse calor, gente eu tô duvidando que vai ter inverno esse ano mas, gente nada melhor do que acompanhar a gente do que as nossas famosas botas de cano alto gente, eu amo bota eu só uso bota no frio porque eu acho muito lindo gente, eu sou apaixonada por bota eu só tenho essa preta mas eu quero logo, logo comprar uma marrom deixa começar a surgir nas lojas aí eu vou investir numa bota marrom essa minha ela é bem básica ela só tem esse detalhe aqui em dourado ela tem pouco salto tem esse saltinho aqui e aqui do outro lado é o zíper tem esse detalhe aqui meio cortado gente, isso aqui é muito bom pra se usar no frio, né? como eu tô falando pra vocês eu amo usar como que eu uso no frio? eu uso com jeans eu uso com leg gente, eu amo usar bota com qualquer coisa eu acho que até com shorts fica muito bonitinho o look lógico que não pode estar tão frio assim, né gente? mas se tá um dia mais ou menos assim fica lindo fora que bota também, gente tem vários outros modelos, né? tem aquelas super altas de canos mega alto tem também os famosos coturno que eu sou apaixonada por coturno quero muito comprar um pra mim que também fica muito legal usar com shorts, né? até com sainha, gente eu acho que fica uma gracinha então, gente, se vocês estiverem aí pensando o que usar no frio investe em botas botas sempre dá aquele up no look e combina com tudo shorts, saia até vestidinho dependendo do vestido jardineira gente, combina com tudo eu não abro mão de bota no inverno por nada agora a gente vai falar do nosso famoso poderoso salto alto sim, gente eu vou deixar esse daqui como exemplo pra vocês ó, ele é um sapato preto normal aqui na frente ele tem um pouquinho de meia pata e aqui um salto alto assim, ó esse daqui, gente é o que eu mais gosto ele não é tão alto e querendo ou não ele é um pouco confortável né, que a gente sabe que nem sempre salto é um sapato adequadamente gostoso de se andar né mas esse daqui, ó ele amarra aqui em cima gente, eu tenho sério problema com salto vou contar vou confessar uma coisa pra vocês toda vez que eu compro esse carpão eu tenho que levar no sapateiro pra eles colocarem esse como chama ah, esse negocinho aqui no no meu tornozelo porque o meu pé atrás aqui, ó ele fica escapando sabe meu pé atrás é muito fino então conforme eu vou andando deixa eu puxar pra trás pra mostrar pra vocês conforme eu vou andando meu pé vai fazendo isso aqui, ó sabe e gente isso machuca horrores o pé horrores então todos os sapatos que eu gosto e eu vejo se tem como colocar isso aqui eu invisto porque gente eu acho lindo esse carpão é um sapato assim que eu acho que fica um pezinho tão delicadinho sabe e esse aqui ele é aberto aqui na frente ó deixa eu mostrar pra vocês ó ele é aberto tá vendo e tem um puta laço aqui muito bonito ele é meio brilhante ó não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí na câmera mas é nada que ele é brilhante exagerado viu gente que eu não gosto de nada muito uou então esse daqui é um pretinho básico que eu acho também que todo mundo deve ter no seu armário né gente porque todo mundo fala ah, eu tenho muito sapato preto mas eu tenho certeza que é o que vocês mais usam na verdade eu gente eu sou suspeita a falar eu tenho um pouco de cada eu tenho um pouco de colorido eu tenho um pouco de preto mas os meus saltos gente sempre assim é cor padrão ou é um marrom ou é um bege um preto nada colorido mas as sapatilhas eu caio matando nas coloridas vamos lá pensar em look pra usar com isso aqui eu acho que nem precisa né gente isso aqui cai bem com qualquer look calça jeans essas calças sociais shorts que eu já vi muito look de pessoas usando com shortinho salto alto gente salto alto quem gosta cai matando cai matando que com certeza você não vai errar no look vocês podem também tá sei lá ah, eu tô com uma blusinha muito simples eu não quero nem chamar atenção com brinco e nem com acessório cai matando no sapato gente põe o saltão alto lá e arrasa é lógico que você também não pode ficar sambando em cima do salto né tem que saber andar né minha gente ninguém merece ver esse povo tudo torto em cima do salto então gente tá com dúvida tá achando que a roupa tá muito simples cai matando no salto que você vai ó tirar de letra agora eu vou falar de um sapato gente que é muito fácil vou dar três dicas só dele que vocês vão acertar na primeira eu tenho certeza vou falar de um sapato que muitas vezes ele é chique e disfarça ele é chique e disfarça ó que sapato será que é esse né vou falar também que ele às vezes livra a gente de certas tropeções e terceira e última dica ele cai bem também com qualquer look que é e aí vocês acertaram então se vocês não acertaram aqui vai é o nosso sapato de de Ana Bela não sei como vocês chamam esse salto aqui mas eu conheço como plataforma ou Ana Bela esse salto aqui ó eu escolhi um marfim meio marrom pra mostrar pra vocês aqui ele tem esse detalhe que eu acho linda essa sandália e ela é assim ó ela é um pouquinho alta assim ela fica linda gente fala pra mim se a plataforma não é um salto chique e que disfarça gente porque se você tá querendo usar um saltão fala assim ah mas eu vou numa balada vou querer dançar e as vezes salto vai me atrapalhar certo investe na plataforma minha gente cai matando na plataforma porque além de ser um sapato confortável gente é o nosso queridinho disfarce não é verdade porque as vezes tem muita gente que não sabe andar de salto então gente põe uma plataforma que vai ser impossível você não conseguir andar com uma plataforma certo eu gosto bastante de plataforma eu devo ter umas 4 3 sandálias no máximo de plataforma e gente eu gosto bastante tá essa daqui eu peguei numa cor diferente pra vocês verem assim que eu não sou aquela pessoa focada na preta que eu gosto de outras cores também então eu peguei essa marrom aqui pra vocês verem e gente eu sempre falo montar look não é fácil vou confessar pra vocês não é fácil mesmo as vezes a gente acha que a gente tá maravilhosa aí a gente acaba de sair no portão alguém fala nossa mas onde você vai com essa roupa então gente nem sempre exagerar é bom entendeu se você vai na casa do seu namorado você não precisa colocar um vestido de noiva um vestido sei lá um vestido super chiquérrimo pra ir apenas na casa do seu namorado então gente tem certos exageros que provocam certas falações na cabeça né então gente sempre usa com cautela porque eu falo pra vocês assim cair matando no salto cair matando de rasteirinha plataforma ou até mesmo de bota porque gente o sapato hoje é o essencial se você tá confortável no pé você pode ter certeza que o resto tudo você vai estar bem porque sabe gente a pior coisa é você ir numa festa você ficar o tempo todo lá assim ó sentada porque o seu pé tá doendo você pagou caro pelo ingresso e outra você não aproveitou nada porque quis fazer bonito usar um puta de um salto pra nada né então gente pense muito bem antes de vocês assim sair exagerando por aí e claro gente nunca queira usar salto sem saber usar tá porque isso aí também fica muito feio então gente você não sabe usar salto investe numa plataforma investe numa sapatilha ou até mesmo numa rasteirinha por que não ir numa festa de rasteirinha uma festa infantil ou até mesmo uns pagodinhos que tem a tarde aí ó por que não investir não é verdade então gente guarde muito bem essas dicas que eu dei pra vocês eu vou deixar no final do vídeo aí alguns looks que eu vou procurar pra vocês que combinem tanto com bota com sapatilha vou deixar no final do vídeo tá bom pra vocês se inspirarem pra vocês até mesmo tentar copiar em casa tá bom eu não quero que vocês assim comprem igual que não precisa gosto é individual cada um tem o seu certo então foi esse pessoal o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado do meu top 5 de sapato eu dei algumas dicas assim porque eu não sou nenhuma profissional da área né eu sou assim participante que nem vocês eu amo assistir amo compartilhar ideia se vocês gostaram de algum sapato meu deixa aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo sempre lembrem de avaliar me dando joinha sempre tá bom e claro se você tá me assistindo pela primeira vez seja muito bem vinda no meu canal eu tô sempre por aqui tá se inscreva pra não perder nada e gente se vocês tem alguma dica também pra me dar deixa aqui no box de informações que eu adoro receber comentário de vocês tá bom ó um big beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau